Fala galera, beleza? Rafis aqui novamente. E bom rapaziada, como vocês podem ver aqui, rapaziada, eu tô aqui no mapa de Oigahara, porque hoje, rapaziada, eu vou explicar pra vocês como pegar essa lanterna bacana aqui, rapaziada, um negócio bem bonito mesmo. E rapaziada, como estar dropando ela aqui, né, no Oigahara, rapaziada, porque pra quem não sabe, é só aqui que dropa, beleza? Vem comigo, rapaziada, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Que é de altíssima importância pra gente. Vambora! Bom rapaziada, basicamente pra dropar essa lanterna aqui, essa lanterna antiga, rapaziada, eu vou falar primeiramente sobre a lanterna. A lanterna aqui, rapaziada, é um novo artifício visual aqui, né, de visão, rapaziada, que te concede visão. É uma lanterna normal, né, como qualquer outra, mas ela tem um buffzinho aqui, rapaziada, de 10% de regen, real regen, né, regeneração de vida. E rapaziada, essa lanterna, além desse regen de vida, ela é muito bonita, né, um negócio bem bacana mesmo. Mas, sobre o drop dela, rapaziada, você vem aqui nessa abinha aqui, ó, nesse novo local aqui, o artifício aqui, ó, que você consegue ver todos os... É enciclopédia, né, rapaziada? Você consegue ver todos os itens que tem no jogo inteiro, até as espadas, a Chanton, a Katana aqui, rapaziada. Mas, o foco aqui é a Old Lanterna. A Old Lanterna aqui, rapaziada, os drop rates, ela tem 10% de dropar em Oigahara. Mas ela não dropa normal, né, não dropa assim do nada. Você vai ter que vir aqui, rapaziada, e a cada 5 waves da Oigahara, né, 5 estágios, vai dropar um boss, rapaziada. Mas esse aqui é o Sabita, e nesse evento de petrificação aqui não tem como ganhar nada, né, porque você vai matar o Sabita aqui e ele não vai dropar basicamente nada. Mas, rapaziada, quando você entrar aí e tiver uma casa, um Rengoku, ou então, sei lá, uns mais fracos também, o Kaden, eu já dropei ela no Kaden também, rapaziada. Ela cai no chão aí, tipo, no baú, né, você clica no baú, vai estar lá a Old Lanterna lá, e você pega de drop no baú do boss de Oigahara, rapaziada. Não tem muito segredo. E é basicamente isso, né, pra pegar essa Lanterna aqui. Tá até ficando escuro, ó, tanto que fica bonito esse efeito aqui. Sobre esse efeito, rapaziada, esse efeito aqui só tem aqui nessa Dungeon 1 e no Mugen Train, rapaziada. Nos mapas normais não tem isso, né, no mapa 1 e no mapa lá de gelo, ou Oigahara, não, lá é outro nome, né. Lá eu não lembro o nome agora, rapaziada, mas não, é Oigahara ou Nohana. Mas é isso, rapaziada. Basicamente, pra pegar essa Lanterna, é bem assim, né, tem esse negócio bacana aqui, que ela, o efeito do corte aqui, que causa esse efeito de luz muito bonito, rapaziada. E, rapaziada, basicamente é isso, né, pra pegar essa Lanterna aqui, não tem muito segredo. Eu só vim trazer esse vídeo aqui, rapaziada, porque muita gente aí gostaria de saber, né, como eu queria saber como é que pegava essa Lanterna no começo do jogo. Mas depois que eu peguei, eu fiquei sabendo que era aqui em Oigahara. E, rapaziada, basicamente é isso, né, pra pegar essa Lanterna, você vai ter que derrotar os bosses aqui desse local. Não tem muito segredo. No mais, rapaziada, não se esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, que ajuda demais a gente aqui, rapaziada, numa meta aí de mil likes. Eu conto demais que eu só ajuda, não custa nada pra vocês, rapaziada, é de altíssimo valor pra gente, beleza? Bom, rapaziada, eu vou indo nessa, porque, rapaziada, muitas dungeons ainda esperam e anseiam por ser concluídas pela minha pessoa. Mas é basicamente isso, né, rapaziada, tipo, eu venho aqui de slasher nessa dungeon aqui, é um negócio bem simples vim de slasher, porque além dele ter esse invisibilidade, você pode juntar os NPC ali e ficar só no ataque de longe. Mas, rapaziada, futuramente eu trago mais um vídeo aí explicando mais como fazer essa dungeon aqui bem mais simples e tranquilo, beleza? No mais, rapaziada, eita, eu já tô logo tomando um tapa, até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu e é nóis, rapaziada. Falows! Valeu e é nóis, rapaziada.